Seja bem-vindos a Jolibis! E fala galera, quem tá falando que sou o Sante Gamer? Seja bem-vindo a Jolibis? Já vai deixando um like no meu canal aqui no sininho pra não perder nenhum momento que eu sou indo embora Vou chegar na minha número de 300 inscritos Então vambora! Noite 2! Vamos lá! Seja bem-vindo a Jolibis! Seja bem-vindo a Jolibis! Hello, hello! Hey, there! How's it going? Um... I forgot to tell you about that one animatronic that doesn't seem to deal well with the flashlight He's called Popo, the kid in blue light cam Or... If he happens to be at the vent in your office Just... Don't flash your light at him Somehow it becomes more aggressive toward bright lights So it's important to not confuse him with the other one on cam 3 He's called Heat, by the way Uh... Your task for today is to repair the water pipes The maintenance panel is located in Torly Show Stage You'll know where to go from there Alright, goodnight Ok... then he's an animatronic that don't like the flashlight because it's a pop Well, here's two stab-up Or if it happens if they were to work or if it happens here and that goes into the flashlight my glasses can left here and that goes to the flashlight and then I don't mean that it is going to go here Hmm... Then you're going to go over there Ok, the auto-meatronic I don't know The auto-meatronic So I think the�рушistération dupes Let's see Desliga, né? 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 E vai estar saindo que Mr. Hopps menos que ele tem um jogo que saiu outro no baile da pessoa, fechei. Ah, e também tem um ar, e ele tem que ser fechado. Vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Vamos lá, e vamos lá. Vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Caramba, o primeiro episódio, nossa, o primeiro episódio, ele tava tipo, ele tava com um vídeo muito longo. Nossa! Mano! Eu pensei que ela fugiu. Eu pensei que ela fugiu. Eu pensei que ela fugiu. Ah não, mas... Não é né, se eu vou fazer de estar aqui. Não é, se eu não seiga aqui. Ah né, se eu não se haichte de 야xo por mim. Peguei você na mosca Peguei você na mosca Peguei você na mosca Peguei para a varita Peguei você na mosca Peguei as funcas Peguei as frixas Peguei a mosca Peguei a mosca eu gosto muito aqui muito bem eu acho tipo... quero ver eu acho que tipo a minha última vez é que se a estufa e a bátria tipo ninguém me deu um pouquinho chato e... E também, falando de óleo, a noite sim, ela é um pouco mais impossível, porque nem tudo vivo, eu entro para o fim do jogo. Não, vamos nos noites, vamos para ver se propagandas. Esse que eu tenho aqui, vai ser um pouco mais de novo. Aêêêê, passamos, meu filho, passamos. Já deixo o like, se inscreve no canal aqui no sininho, porque hoje vai ter bem um vídeo, eu já vou noites em breve. Não, hoje, né? Eu vou ter mesmo, viu? Não é aqui? Realmente, eu acho que a gente tem uma procura, que eu sabia em qualquer... Eu já sei se me liguei, né? Ela está com o rabo de mim. E? Eu já sei. Eu já sei. Eu posso? Eu já sei. Eu já sei. Nossa, tem que tomar muito cuidado, porque eles vão ficar bem caros aqui, né? Isso não é muito intenso, né? Esbosta, eu acho que não esbosta, mas não é mesmo. Nossa, quase um medo. 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 Obrigado.